Um produto tem preço de R$ 250,00 à vista. A prazo, em cinco parcelas mensais iguais, seu preço sofre acréscimo de 16%. Qual é o valor de cada parcela? Bom, em primeiro lugar, nós vamos calcular a porcentagem sobre o valor total. Então, é 16% vezes R$ 250,00, ok? Bom, 16% é a mesma coisa que R$ 16,00 sobre R$ 100,00. Multiplicando aqui por R$ 250,00. Bom, vamos fazer algumas simplificações. Esse zero vai embora com esse. Aqui a gente tem 25 e o 10. Bom, o 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5. Então, se eu dividir por 5, dá 5. Se eu dividir o 10 por 5, dá 2. E se eu dividir o 2 por 2, dá 1. E o 16 por 2, dá 8. Então, sobram simplesmente os valores multiplicados. 8 vezes 5. Isso aqui é a mesma coisa que 40. Então, 16% de R$ 250,00 são R$ 40,00. Na segunda etapa, como é um acréscimo, eu vou pegar os R$ 250,00 e somar a eles os R$ 40,00. Bom, fazendo essa continha aqui, você vai ter um total de R$ 290,00. Esse é o valor da mercadoria após o acréscimo. E no terceiro passo, nós vamos pegar os R$ 290,00 e vamos dividir pelo número de parcelas, que é 5. Bom, aqui fica tranquilo, né? 29 dividido por 5, a gente põe 5 aqui. 5 vezes 5, 25, sobram 4. Desce o zero aqui. 8 vezes 5, 40. Então, as parcelas têm valor de R$ 58,00. Você encontra muito mais conteúdo como esse, de outras disciplinas, no nosso site www.educacionalplenos.com.br E também no nosso canal no YouTube, beleza? 1. 2. 10. 12.